Se você é ruim nos jogos de A Maior Resposta Vence, você tem que conhecer esse jogo, que é A Menor Resposta Vence. Vocês acham que eu vou ser melhor ou pior do que no outro? Vamos lá descobrir. Bora lá então, gente, ver se meu inglês tá em dia e eu só posso responder em inglês. Ai, meu Deus, o nome de um estilo de cabelo é... Curl... Gente, mas é muito... A palavra é longa em si, é... Nossa, o povo já fez pequeno. Eu já fiz grande... Nossa... Gente, eu não sei. É muito difícil saber a palavra pequena em inglês, dependendo da pergunta. Porque eu já sei poucas. Aí, pra ser menor ainda, nossa... Gente, eu tô lascada. Mas o menino fez maior que eu, então por enquanto eu não tô perdendo. Uma coisa que você pode desenhar com isso... Caneta... Ah, caneta, ok. Gente, eu tô feliz por subir, mas ao mesmo tempo eu tô triste. Nossa, o menino colocou pincel, nossa... Ah, é o Felipe. Agora que eu fui reparar. Meu Deus, tá. Um instrumento que tem... Não sei, acho que é cordas. É... Socorro, e se eu não responder vai dar ruim, calma. É... É... Viu... Gente, vai ter que ser. Vai ter que ser. Nossa, eu vou perder. Mas se o povo não responder, eles vão ganhar muito bloco, gente. Ah, piano. Ok, ok. Uma coisa que você pode sentar. É... Calma, vamos pensar. Tem cadeira. Tem... Chair. Chair é menor ainda. Ok, é... Maíra botou Chair, gente, que é cadeira. Ok. Um animal com a letra L é... Leão. Leão, gente. Leão, ok. Eu queria ficar nos top 3, pelo menos. Gente, ai, meu Deus do céu. Tô nervosa. Eu queria ter bloquinho colorido também. Tô triste, hein. Personagem de jogo famoso. Meu Deus. X... Ah, não dá. É... Bacon? Com... Não sei. Ai, não. Todo mundo subiu igual, pelo menos. Todo mundo não soube. Uma brincadeira que você pode jogar durante as férias é... Tag. Ok, que é pega-pega em inglês, né, gente. Ai, meu Deus, que nervoso. Tem um lobo aqui do meu lado, gente. Que isso? Olha, aqui tá todo mundo meio empatado. Quer dizer, não. Esses dois aqui estão menores ainda. Mas a menina tá quase alcançando. Eita, e subiram. Ok, eu tô com cheio de ficar em terceiro, hein. Nome de um objeto da escola é... Pen, que é caneta. Gente, eu acho que eu tô em terceiro, hein. Eu acho que eu tô terceiro. Eu quero ter meus bonecos dançando lá atrás também. Uma emoção que você sente é... Sede. Tristeza. Meu Deus. O Felipe... Nossa, tem limite. A gente não pode bater aqui no ventilador. Ele foi eliminado. Ixi, gente. Agora lascou. Nome de... O nome de menino com a letra P. Eita, agora complica. Com a letra P em inglês. É... Peter, não sei. É... Vai, gente. Não sei se existe. Não, 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 não. Tá, o outro foi eliminado. Gente, eu tô por um fio aqui. Uma fruta verde é... É... Tá ruim. Não, não, não. É... Grape... Não, 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 não. Gente, já era... Calma. É... Melon. Não. Gente, caí, fui eliminada. Não. Meu Deus. Quem mais que tinha? Só estão as duas lá, gente. Nossa. Mas eu fiquei em terceiro. Então vamos lá pra próxima. Vamos lá de novo. E olha lá minha skin dançando, gente. Ai, eu amei. Tá, vamos lá tentar ficar no top 3 de novo. O nome de uma coisa que você pode encontrar na cozinha é... É... Como é que é garfo? É faca? Nossa, mas faca é muito grande. É... Hum... 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 Comida. Comida. Nossa, gente, essa foi por pouco. Uma coisa que você pode encontrar numa caverna. Miner... Nossa, mas é muito grande. É... Socorro. Como é que é ouro? Or... Não, não sei. Calma. Miner? Miner? Ai, gente, nossa. Agora eu compliquei. Uma coisa que pode encontrar na academia é... Como é que é peso, gente? Uma coisa que pode encontrar na academia? Não. Tá, um monte de gente subiu. Nossa. Um sabor de sorvete é... Vamos lá. É... Cream? Não. É... Ai, sei lá. É... Vanilla? Nossa, gente. Não, eu subi muito. Nossa, mas eu já tô chegando lá perto do ventilador. Um... Um quarto da... Da casa é... Não dá. É... Beth... Ai, Beth... Beth... Nossa, eu não sabia que isso dava, gente. Nossa, eu tive muita sorte agora. O nome de menina com T é... Ah... Gente, meu Deus, inglês. É... Meu Deus, eu não sei inglês. É... Tati? Sei lá. Não. Não. Ah... Não. Gente, com T. É... Ti... Não, não sei. Tayla. Nossa, Tayla dava. Eu ia botar. Ah... Nome de uma fruta. Ai, vai Apple mesmo. Não consegui pensar em outra. Tá. Kiwi. Nossa. Planeiro Sistema Solar. Eita, meu Deus. É... Sol. Não. Ah. Puta. Gente, eu não sei o nome. Não sei o nome. Júpiter. Júpiter. Perdão, gente. Eu tô lascada. Você vai morrer. Vou perder muito. Não. Tipo de dinossauro. Rex. Perrou. Não dá. Nossa, calma. Tipo de dinossauro. Que pergunta é essa? T-rex. E morreu. Eu respondi, mas eu morri. E é isso, gente. Nossa, tô muito triste. Mas vamos lá pra mais uma que eu não desisto. Vamos lá então pra mais uma, gente. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa que você pode pegar na escola. Tá, eu vou de caneta de novo. Não. Pegar na escola é... Livro? Ah, uma matéria, eu acho. Sei lá. Matemática. Deu boa, deu boa. Essa aqui, ó. Essa aqui eu consegui pensar, gente. Tá, eu tô até que boa. Mas a próxima você não vai me lascar, gente. Um esporte é... Vôlei. Ai. Socorro. Soccer. Vai ter isso, gente. Nossa, tênis. Tinha tênis. Nossa. Tá, mas eu não tô tão ruim ainda. Tô até que de boa aqui. Uma coisa que você pode beber é... Ice. Não dá pra beber gelo. Refri. Refri, gente. Olha. Nossa, refri foi uma boa, hein. Que é soda em inglês. Ai, que nervoso, gente. Olha, eu até que tô entre os top 3 aqui das menores respostas, hein. Eu tô a menor. Tá, vamos se concentrar, né, gente. Meu Deus, tá. Um animal que se move devagar é... Nossa. Nossa. É... Snake. Cobre se mexe devagar, né. Não. Torto. Torto. Ai, meu Deus. Quase que não deu tempo. Gente, é melhor responder uma palavra nem que seja média do que responder uma palavra gigante. Vegetal. É... Melon não é, né. Não é. Carrote. Carrote. Cenoura. A menina saiu. Então eu tô ganhando? Se essa aqui... Se ela não responder... Gente, eu tô ganhando, hein. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Não medir uma parte do seu rosto. É... Eu acho que é boca. Tomara que ninguém faça maior. Nossa. Olhos. Nossa. Esse menino aqui tá muito empatado comigo, gente. Nossa. Que nervoso. Workshop. Talk. O que é workshop? Workshop. É... 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 Clothes. Sei lá. Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Já era. Já era. Já era. Tá. Continua igual. Continua igual. Então não vou me preocupar. Coca. Coca? Não. Cola? É... Gente, Pepsi? Existe lá? Existe. Ok. Por favor, que alguém não tenha feito menor. Moço, não saiba. Não saiba. Não saiba. Por favor. Gente, ele não vai saber. Ele não vai saber. Ele não sabe. Nossa, dois foram eliminados. Ok. Eu tô em segundo. Vamos ver. O tipo de queijo. É... Como é que eu não amei? Socorro. Aquele. É... Ricota. Ricote. Ah! Eu venci. Ele morreu. Gente, eu ganhei. Nossa, eu não tava esperando por essa. Ah, é, gente. Meu Deus, eu consegui vencer. Olha lá, eu dançando. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.